Olá, boa noite. Caxias vive uma grave epidemia de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E nem é preciso qualquer levantamento mais apurado ou um olhar clínico para se chegar a tal conclusão. Basta ir no hospital geral ou qualquer posto de saúde em qualquer bairro da cidade. Uma legião de doentes busca atenuar as dores e outros sintomas decorrentes desses males. Só se fala em dengue e chikungunya. E, convenhamos, com razão. Difícil encontrar alguém que não conheça pelo menos uma pessoa que esteja ou tenha estado doente. A Prefeitura está fazendo a parte dela. Decentralizou o atendimento a pessoas com sintomas dessas doenças. Quinze postos de saúde estão habilitados a atender esses casos com a mesma eficiência do hospital geral. O que, certamente, tem atenuado a superlotação daquela unidade que se viu até outro dia. Até o remédio para o tratamento está sendo dado de graça. E, por fim, preencheu todas as condições exigidas pelo Ministério da Saúde para fazer uso de nebulizadores, os famosos carros fumacê. A partir da próxima semana, o roncar dos nebulizadores será ouvido diariamente. Muita gente nem lembra. Mas o mosquito Aedes aegypti é um velho conhecido nosso. Na década de 20, já havia campanhas de eliminação deste que é o mais eficiente vetor das arboviroses. Na época, a preocupação era a febre amarela. Entre 1950 e 1970, praticamente conseguiu-se controlar o Aedes. A partir daí, a situação foi, aos poucos, saindo do controle até chegar aos dias de hoje, quando temos um mosquito adaptado ao clima de todas as estações do ano, inclusive ao frio. A eliminação do vetor é cada vez mais complexa. Do ponto de vista da pesquisa científica, o Brasil tem avançado no estudo de controle, diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças relacionadas ao Aedes. Os testes do mosquito com a bactéria Volbachia, desenvolvidos pela Fiocruz, têm dado bons resultados. A vacina contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan, que deve estar disponível em 2018, protege contra os quatro sorotipos da doença com uma única dose. O governo também apoia pesquisas para o desenvolvimento de um soro, destinado ao tratamento de pessoas com zika, além da vacina contra esse vírus. Entretanto, o combate ao vetor envolve também questões estruturais, como habitação, saneamento básico, valorização dos agentes de saúde e uma campanha permanente de conscientização da população. Sexta-feira, 29 de abril de 2016, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está começando.